Olá, boa tarde, boa tarde, bom dia, boa tarde para todo mundo. Como é que vocês estão? Meu nome é Altair Freitas, eu sou historiador, professor aposentado, sou da direção nacional do PCdoB, sou diretor da Escola Nacional João Amazonas. É uma satisfação poder participar aqui desse curso da União da Juventude Socialista, da Escola Castro Alves. Para mim é uma alegria muito grande, porque eu sou da geração fundadora da UJS. Então, eu estava no Congresso de Fundação da UJS e militei durante alguns anos na minha juventude, aqui nesta gloriosa, combativa e valiosa organização da juventude brasileira. A ideia aqui, companheiros e companheiras, é a gente tratar da reorganização do Partido Comunista do Brasil, em 1962, um processo bastante difícil, um processo complexo em função de tudo que envolveu essa reorganização, mas a ideia, então, é que a gente fazer uma síntese desse movimento que levou a essa reorganização e a permanência do Partido Comunista do Brasil como uma força atuante no cenário brasileiro, uma força transformadora revolucionária, tá? Então, estamos aqui, esse, portanto, é o nosso cenário geral. Então, vejam o seguinte, é sempre importante, né? Em 1962, os acontecimentos de 1962 são muito importantes, mas, evidentemente, eles estão dentro de um contexto histórico mais amplo, que envolve questões internacionais e questões nacionais, né? Então, aqui, um primeiro elemento é que, ali na União Soviética, que era a grande nação líder da transformação socialista no mundo naquele período, a União Soviética, a partir de 1956, vai viver um processo prolongado de mudanças em relação ao que vinha acontecendo internamente na construção do socialismo naquele país. A gente tem uma avaliação de que as mudanças que começam na União Soviética em 1956, elas resultaram, com o tempo, num processo de estagnação do desenvolvimento do socialismo, um declínio, uma estagnação e chegou até o fim da extinção da União Soviética e o fim daquela vitoriosa, por um período, de experiência de construção do socialismo e que trouxe mudanças profundas para o mundo no final dos anos 80 e no início dos anos 90, quando a União Soviética foi extinta. Que mudança, né? Que mudança foi essa? Nós tivemos, ali naquele período, em 1956, o chamado 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que, na época, que, na época, era liderado pelo secretário-geral Nikita Khrushchev. Aquele congresso foi muito marcante porque o Khrushchev, ele aproveitou o ambiente congressual para apresentar o que, na versão dele e dessa nova liderança da União Soviética, que tinha assumido o comando do partido e do país, a partir de 1953, quando do falecimento de Stalin, o Nikita Khrushchev apresentou, aproveitou o congresso para apresentar um relatório de críticas devastadoras a todo o período anterior da construção do socialismo, no que ficou conhecido e como ele chamou de denúncias dos crimes de Stalin. Então, vocês imaginam, né? A União Soviética, a Rússia, que fez a Revolução Socialista em 17, chega ali em 1956 como uma das superpotências do mundo, acumulando um conjunto de vitórias extraordinárias na construção do socialismo e, a partir do seu secretário-geral, do seu dirigente maior, o Partido Comunista passa, então, a fazer a denúncia de todo o período anterior. Isso causou, evidentemente, um profundo terremoto político mundial. Todos os partidos comunistas foram afetados por aquela, pelas denúncias apresentadas pelo Khrushchev. Nós tivemos, passou-se a ter o descolamento de setores sociais, que não eram exatamente comunistas, mas que tinham muita simpatia pelo que a União Soviética vinha construindo. Então, nós estamos falando aqui de lideranças políticas, de intelectuais, de personalidades, além, evidentemente, de um forte impacto muito negativo nos próprios partidos comunistas. Um fato concreto é que a Revolução Socialista, até aquele momento, tinha tirado a sociedade russa de um atraso muito grande. Os índices de desenvolvimento da economia soviética eram espetaculares. Desemprego, analfabetismo, a construção de uma poderosa economia fabril, de uma portentosa economia agrícola e, especialmente, a derrota avassaladora que os soviéticos impuseram à máquina de guerra do Hitler, na Alemanha nazista. Então, haviam sido vitórias de grande importância, com repercussão espetacular, particularmente no seio do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, que olhavam para a União Soviética como uma perspectiva de futuro. A União Soviética, ela virou sinônimo de construção do socialismo. Bom, então, quando, a partir do próprio partido, da sua própria liderança, acontece um ataque daquele tipo, então, é evidente que o abalo, foi um abalo sísmico, foi um tsunami para cima do movimento comunista, partindo, né? Partindo da própria liderança que, naquele momento, dirigia o Estado e o Partido Soviético. É importante a gente considerar, companheiros e companheiras, que, óbvio, erros, excessos, equívocos foram cometidos na construção do socialismo, mas é natural que isto aconteça. Aquilo era um processo revolucionário, inserido num mundo dominado pelo capitalismo imperialista, com as grandes potências imperialistas, particularmente na Europa, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, que buscaram, durante décadas, sufocar o desenvolvimento soviético de todos os tipos, isolando a economia soviética, impedindo a revolução de florescer, tentando, de todas as maneiras, impedir que aquele processo revolucionário se expandisse para outros países europeus. Então, numa situação dessa, a revolução, os revolucionários, o jovem Estado soviético, evidentemente, teve que se defender. E como era uma experiência única, nunca tinha acontecido uma revolução daquele caráter que assumisse o controle de um Estado, particularmente de uma nação tão grande, multiétnica, com vários povos, e que formou uma, digamos assim, uma espécie de federação, no caso da União Soviética, era uma espécie de federação com vários países que aderiram ao processo revolucionário, e um país pobre, um país com uma economia atrasada, que teve que se desenvolver muito rapidamente para poder elevar o nível de vida do povo. É natural imaginar que, nesse processo, erros foram cometidos. O problema não é você analisar os erros que precisam ser analisados, erros que poderiam, evidentemente, o próprio Partido Comunista, a partir dali, corrigir rotas, desenvolver no sentido mais positivo. A questão não é essencialmente essa. O problema maior daquele Congresso foi a mudança de linha do partido, a mudança, inclusive, no desenvolvimento econômico, que apontaram, portanto, para aquilo que eu falei antes, um processo de declínio, estagnação, e que levou à extinção da União Soviética no início dos anos 90. Então, o impacto, como eu disse, foi muito poderoso. Isso começou a dividir os partidos comunistas, começou a enfraquecer o próprio movimento comunista, num processo que se prolongou até ali, os anos 80. Era o chamado rompimento com o estalinismo. Então, de novo, o problema aqui não é a gente olhar a história e fazer as críticas necessárias a uma experiência rica, complexa e contraditória, como foi a construção do socialismo. Mas há praticamente renegar o que aconteceu e a União Soviética, a partir dali, o Partido Comunista da União Soviética, enveredou por um caminho perigoso num primeiro momento e que se revelou futuramente como um caminho que conduziu aquela construção ao fracasso. Então, quais são os dois elementos centrais que a gente pode... Existem vários, tá, companheiros e companheiras, que a gente pode analisar nessa mudança de trajetória que a União Soviética passou a desenvolver a partir daquele 20º Congresso de 1956. Mas existem duas posições que surgiram ali e, a partir dali, elas foram, digamos assim, propagandeadas pelo PCOS para que os partidos comunistas do mundo assumissem como posições suas, que são muito complicadas, muito ruins do ponto de vista da luta contra o capitalismo. A primeira delas foi a proclamação da chamada coexistência pacífica, que está aí destacada em vermelho. O raciocínio do Khrushchev e de outras lideranças soviéticas naquele período era o seguinte, o mundo já estava dividido em dois blocos. O bloco socialista, porque tinha sido montado um campo socialista após a Segunda Guerra Mundial, tinha acontecido a Revolução Chinesa em 1949, tinha acontecido a Guerra da Coreia, que dividiu a Coreia em duas partes, a chamada Coreia capitalista e a Coreia socialista, o chamado, os países do leste europeu, que formavam o bloco, chamado bloco soviético, bloco socialista. Então, o raciocínio que é colocado a partir dali era o seguinte, bom, então nós temos dois campos, o capitalista e o socialista, é possível os dois campos conviverem, um campo respeitando o outro. Agora, companheiros e companheiras, vejam, é muito difícil, né, você fazer um processo, ou tentar fazer um processo de conciliação com o capitalismo e com o imperialista. O imperialismo, vocês sabem, é um processo pelo qual as grandes potências capitalistas, no passado e hoje, neste momento que nós estamos conversando aqui, o objetivo do imperialismo é o domínio global, o domínio de nações, de continentes, no sentido de explorar, sugar, extrair riquezas desses países, explorar seus povos, em benefício da classe burguesa dominante nesses países centrais. Então, qualquer revolucionário consequente tem que levar em consideração que propor que isto permaneça, porque coexistir pacificamente é, nós temos dois blocos, os dois blocos vão conviver pacificamente e vão se manter do jeito que estão. era uma palavra de ordem que trazia um retrocesso político grande na tática política do movimento comunista. E, conectado a isto, vinha uma orientação, praticamente uma determinação aos partidos comunistas do mundo, já que o PCOS exercia uma liderança natural sobre os demais partidos comunistas pelo tamanho da União Soviética, pela grandiosidade daquele primeiro momento revolucionário, que era o caminho pacífico para o socialismo. Os partidos comunistas passam, então, a olhar a luta política nos seus países como, adotando o que a gente chama na história, na sociologia e na análise das lutas revolucionárias, passam a adotar um caminho que pressupõe, tem como centro dizer o seguinte, é possível atingir o socialismo sem passar pela revolução. Revolução, companheiros e companheiras, não é um ato. Revolução não é um acontecimento, não é uma tomada de poder, não é a forma pela qual as forças revolucionárias, os trabalhadores e trabalhadoras chegarão ao poder de Estado, não é a forma. Revolução é um processo, é um processo histórico. E, dentro disso, passou-se, então, a difundir que era possível construir o socialismo nos diversos países pela via eleitoral, exclusivamente, pela via, pela chamada via pacífica. Então, aqui, vocês percebam que estes dois elementos conjugados criaram um debate infernal no movimento comunista, porque se tratava de um desvio de rota muito grande, se tratava do desenvolvimento de uma nova concepção de luta, tanto do ponto de vista mundial, como do ponto de vista interno nos países. Então, isso suscitou um debate muito profundo. E, aqui, nesse contexto histórico, é que nós vamos encontrar, portanto, as chamadas raízes da luta interna que vai ser travada no Partido Comunista do Brasil, naquela época, então, sob a sigla PCB, que resultará no que a gente chama de reorganização do partido em 1962. Portanto, nós entramos, então, nessa fase do chamado debate interno, que foi muito duro. Foi intenso, durou anos, né? Quadros, os quadros mais experientes do partido se puseram a observar o que vinha, os ventos que vinham da União Soviética, naquele contexto de guerra fria, do duro confronto ideológico com o capitalismo, que era ideológico diretamente entre Estados Unidos e União Soviética, mas a guerra fria, se entre os dois países ela não acontecia, ela era fria no sentido de que não se trocavam tiros, não existia uma guerra armada entre as duas nações, havia um conjunto de tensões entre ambas, uma corrida armamentista fenomenal e, no resto do mundo, conflitos espetaculares. Já citei aqui, guerra da Coreia, nesse período nós vamos ter o início da chamada guerra do Vietnã, as lutas de libertação do continente africano e asiático contra o imperialismo europeu, portanto, a chamada guerra fria, de fria, ela não teve nada. Ela era muito intensa no campo político, no campo diplomático, no campo ideológico e no campo de batalha em diversos locais do mundo. Então, no momento daquele, dizer que era possível a convivência pacífica com o imperialismo e que o caminho da construção do socialismo nos demais países capitalistas era o chamado caminho pacífico por reformas, pequenas reformas, médias reformas e numa evolução gradual que levaria necessariamente os países ao socialismo através dessas reformas graduais sem passar por um processo revolucionário. Então, esse debate foi intenso. E aqui, dentro do partido, nós tivemos imediatamente uma primeira corrente liquidacionista, que tentou, que dizia que o partido precisava ser extinto, que o partido comunista não tinha mais razão de ser, de existir, em função daquilo que vinha acontecendo na União Soviética, das denúncias do Khrushchev contra o período do Estado e etc. E tal. Essa primeira corrente, de caráter liquidacionista, ela foi liderada pelo capitão Agildo Barata. O Agildo Barata tinha sido um dos membros daquele glorioso movimento tenentista dos anos 20, dos anos 30. Era uma referência no Partido Comunista do Brasil. Ele chegou a ser vereador pelo partido, ali no 46, não era qualquer liderança, era uma liderança importante que tinha uma grande experiência de luta. Mas ele se colocou nesse campo, dentro, junto com ele, alguns outros membros do partido se juntaram a ele, nesse movimento de liquidação, mas essa ideia foi rechaçada e ele acabou saindo do partido ali por volta de 1958. Então, foi uma corrente que não proliferou. Só que o debate continuou, né? Então, o debate vai entrar numa fase ali em que se desenvolvem no partido duas tendências, duas visões. Exatamente no sentido de uma corrente majoritária que passa a adotar as posições que vinham da União Soviética e outra que surge, que se compõe, que se articula para combater essas concepções do chamado socialismo pela via pacífica e a coexistência pacífica com o imperialismo. Esse debate interno, camaradas, companheiros e companheiras, leva a que, em agosto de 1957, dirigentes do partido como João Amazonas, Maurício Grabois, Diógenes Arruda Câmara e Sérgio Romos, são destituídos da comissão executiva e do secretariado do Comitê Central. Quadros que dirigiam o partido com outros militantes e outros dirigentes desde os anos 40, desde a reorganização do partido na chamada Conferência da Mantiqueira de 1943 e que foram afastados, são destituídos das suas posições na direção nacional do partido, na época PCB, por conta da divergência com essa posição do socialismo pela via pacífica e com a existência pacífica. E passaram a ser taxados como os stalinistas, né? Porque se manifestavam contra essas posições reformistas. Nós chegamos a 1958, você tem ali uma... O partido aprova um documento importante, que é o documento que sistematiza essa orientação de caráter reformista, a chamada Declaração de Março de 1958, e que foi elaborado, companheiros e companheiras, não pela Comissão Executiva Nacional, pelo órgão colegiado responsável por apresentar ao partido as ideias, as linhas iniciais de um documento a ser debatido, mas que tinha sido constituído por uma... Digamos assim, uma comissão super secreta que tinha ficado a cargo do então secretário-geral do PCB, que era o Luiz Carlos Prestes. E ali naquela reunião, o João Amazonas e o Maurício Grabois votaram contra aquela declaração dentro do Comitê Central. Eles continuavam no Comitê Central, mesmo sendo destituídos anteriormente dos cargos na Comissão Executiva, né? Mas, então, eles votaram contra. Então, evidente, né? É um documento que se consolida, e a partir desse documento, portanto, o PCB oficialmente passa a defender essas duas posições de caráter reformista. Então, portanto, aqui consolida as duas tendências, a reformista e a revolucionária. essas duas correntes vão se confrontar novamente nos debates que anteciparam preparatórios ao quinto congresso do partido, numa luta interna muito intensa, porque ali se tratava de qual seria o rumo do Partido Comunista do Brasil a partir dali, né? Com quais concepções, com quais... com que tática política que o partido iria propor ao povo, ao proletariado, no sentido da luta que se desenvolve aqui no Brasil. E nesses debates aparece o Maurício Grabois, publica um documento portentoso chamado Duas Concepções, Duas Orientações Políticas, aonde ele apresenta com muita clareza o que estava acontecendo no partido, as posições dessas duas tendências e o que poderia acontecer se a tendência reformista, acaso, fosse vencedora nesse debate no quinto congresso. O diacho da coisa, companheiros e companheiras, é que, na época, o partido era dirigido secretário-geral, o que seria hoje o atual presidente, o principal quadro de nome do partido era o Luiz Carlos Prestes, que é uma lenda, que, naquela época, era uma lenda viva, o Prestes da coluna, o cavaleiro da esperança, né? Então, o Prestes era uma liderança das maiores do Brasil naquele período. E, na medida em que o Prestes adere à posição que vem da União Soviética, boa parte do partido, a maior parte do partido, passa a acompanhar a posição do Luiz Carlos Prestes. Então, ficou uma luta bastante desigual. Ele demorou um pouco para se posicionar, mas, quando ele se posicionou, se posicionou no campo do reformismo, de acordo com a linha vinda da União Soviética, e aí o jogo ficou bastante desequilibrado, porque ele era uma liderança dentro do partido, na chamada esquerda brasileira, ele era uma liderança, assim, de uma força muito intensa pela trajetória de vida dele, pela combatividade que ele tinha demonstrado em anos anteriores. E aí, companheiros e companheiras, o Congresso acaba, o Congresso não aprova nenhum documento portentoso, o Congresso não mudou o nome do partido, o Congresso não alterou o estatuto, o Congresso não aprovou um outro programa. Então, quem conhece um pouco a trajetória dos partidos comunistas, sabe que essas coisas, elas são aprovadas, são debatidas, mesmo que sejam debatidas acaloradamente, elas são aprovadas dentro de um Congresso, que é sempre o órgão, a principal instância de deliberação de um partido comunista. Não é a sua direção nacional, não é a sua comissão executiva, não é o seu secretariado, é o Congresso, fruto de um debate que reúne a militância toda, etc. Então, o quinto Congresso não aprovou a mudança de nome do partido, mudança de estatuto, nem um novo programa. E aí, surpreendentemente, em agosto de 61, o jornal Novos Rumos, que era o órgão oficial do PCB, publicou um novo programa, um novo estatuto, e ali, qual que era a alegação desse novo programa, desse novo estatuto, e a mudança do nome de Partido Comunista do Brasil para o Partido Comunista Brasileiro. A maior parte da direção afirmava o seguinte, que era importante, era necessário mudar o nome do partido, alterar o programa, alterar o estatuto, visando a legalização do partido. Vocês sabem, o partido havia sido legalizado em 1945, ali no finalzinho da ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas, em maio de 1945, o partido disputou a eleição de 1946, elegeu uma bancada extremamente combativa de 15 parlamentares, 14 deputados, e o Luiz Carlos Prestes como o senador mais votado do Brasil, teve 10% dos votos para a eleição presidencial, numa campanha que teve duas semanas. Então, o partido, naquele período, teve um grande crescimento eleitoral, teve um grande crescimento político junto ao povo brasileiro. lotava estádios, comícios gigantescos. E como a gente estava no começo da Guerra Fria, ali em 1947, por iniciativa da extrema direita brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral caçou o registro do partido, em 1948, caçou todos os mandatos dos parlamentares do partido que haviam sido eleitos em 1945 e 1946. Qual era a alegação? A alegação é de que o partido era uma mera sessão de um movimento estrangeiro, no caso da internacional, da chamada Internacional Comunista. E como era partido comunista do Brasil e não partido comunista brasileiro, esse foi um dos argumentos que o TSE utilizou para fazer a cassação do registro e do mandato. Então, portanto, ali, naquele início dos anos 60, se travava uma nova luta pela legalização do partido e o argumento apresentado era que era preciso alterar nome, estatuto e programa para poder registrar o partido legalmente, o que, evidentemente, não aconteceu. A história mostrou que não aconteceu. Além de tudo, o novo programa, quando a gente lê esse novo programa, ele era ainda pior do que a declaração de março de 1958, ele era mais reformista, ele era menos avançado e dos estatutos retirava qualquer referência ao internacionalismo proletário e ao marxismo-leninismo. Portanto, companheiros e companheiras, o que nós dizemos é que ali, na prática, a despeito de ter uma maioria que vinha do Partido Comunista do Brasil, se criou um novo partido, um novo partido de tendência reformista, um novo partido que escondia, que fazia questão de esconder qualquer referência ao marxismo-leninismo como sendo a nossa fonte teórica fundamental e mudava o nome. O Partido Comunista Brasileiro mantinha a sigla PCB porque a sigla, a que vocês sabem, aqui no Brasil, sigla é um negócio muito importante. as pessoas se ligam muito nas siglas. Então, manteve a sigla PCB e, na prática, aqui a fundação do novo partido que não se deu nos termos de um processo congressual. Por assim dizer, talvez eu esteja até exagerando um pouco aqui nas tintas, mas paciência, como uma espécie de golpe na construção do partido que passa a ter uma outra configuração. e aquela ala dentro do partido que se opunha a isso aí ficou sem maiores condições de continuar, convivendo a partir dali naquela legenda. Teve uma resposta inicial, essa corrente revolucionária produziu um documento que ficou conhecido como a Carta do CEM. A Carta do CEM ela é anterior à reorganização. É ainda uma última tentativa no sentido de pautar o debate, de buscar fazer com que o Comitê Central do Partido naquela época recuasse desse novo nome, desse novo programa, desse novo estatuto. Então, abro aspas aqui, segundo a Carta do CEM as mudanças feitas no nome, no programa e nos estatutos objetiva o registro de um novo partido e por isso se suprime tudo o que possa ser identificado com o Partido Comunista do Brasil de tão gloriosas tradições. Os militantes não aceitarão que se liquide o velho partido e a ele permanecerão fiéis, mantendo bem alto a bandeira de suas melhores tradições. Então, no final de 1961, a direção do partido, depois da publicação dessa Carta do CEM, expulsa o João Amazonas, Pedro Pomar, Maurício Grabois, Ângelo Arroio, Carlos Daniele, Calil Chade e José Maria Calvocante, entre um conjunto de outros militantes que se afinavam com essa posição revolucionária. Bom, então, expulsos do partido os principais dirigentes dessa corrente revolucionária, não restou outra coisa, a não ser, então, fazer aquilo que a gente chama de reorganização do Partido Comunista do Brasil, que acontece na chamada Quinta Conferência Extraordinária, realizada em fevereiro de 1962. E aqui, companheiros e companheiras, novamente, nós vamos ter o João Amazonas à frente de um processo de reorganização do partido. Ele esteve à frente da reorganização do PCB em 1943, após um período duríssimo de perseguição ao partido após a insurreição armada de 1935 e durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio, que durou de 37 a 45. Em 1943, o partido foi reorganizado, o João Amazonas esteve à frente daquele processo e agora ele está à frente de uma nova reorganização com outros companheiros e coube, então, ali, sob a responsabilidade do camarada Pedro Pomar a publicação do jornal A Classe Operária, que passa a ser, então, o órgão oficial do Partido Comunista do Brasil, agora sob a sigla PCdoB. Então, compunha o novo Comitê Central, oito dirigentes do antigo órgão, né, do antigo órgão dirigente e diversos militantes experientes, com mais de 20 anos de atividade partidária. Então, camaradas, não era um, não era uma organização que tinha aparecido ali do nada, não era uma, uma simples cisão, um simples racha. A nossa visão é que se tratava, então, portanto, de reorganizar aquilo que o partido era, retornar o caminho daquilo que o partido havia sido desde a fundação, sua fundação, em 1922. Essa conferência aprovou o manifesto do programa que apontava os principais responsáveis pela miséria do povo, aspas, a espoliação do Brasil pelo imperialismo, em particular o norte-americano, o monopólio da terra e a crescente concentração de riquezas na mão de uma minoria de grandes capitalistas. Por isto, de novo, aspas ali no documento, o Partido Comunista do Brasil, que se orienta pelo marxismo, leninismo e que objetiva o socialismo e o comunismo, considera que, na presente situação, a principal tarefa do povo brasileiro é a luta por um governo revolucionário, inimigo irreconciliável do imperialismo e do latifúndio, promotor de liberdades, cultura e bem-estar para as massas. Então, o João Amazonas, ele relata, ele, anos depois, ele fez um conjunto de relatos sobre as dificuldades que era enfrentar aquela reorganização com um grupo minoritário de militantes revolucionários, quando boa parte do partido seguiu a maior liderança de maior prestígio que foi o Luiz Carlos Prestes. Bom, então, nós entramos aqui na reta final dessa apresentação, que eu estou chamando aqui de a história como critério da verdade. Poderíamos estar errados, companheiros? Poderíamos. Aqueles camaradas valorosos que reorganizaram o partido poderiam estar com uma visão errada? Poderiam. Mas, repare, a vida e a história deram conta de provar de que lado estava a verdade do ponto de vista da análise histórica, da análise do capitalismo, da análise do papel que deve jogar um partido comunista numa sociedade capitalista. Então, eu vou destacar aqui alguns elementos. O caminho pacífico para o socialismo e a convivência pacífica com o imperialismo foram enormes erros de análise que resultaram em fracassos históricos. Podemos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos em três exemplos históricos que eu acho que são de mais fácil compreensão aqui para a nossa exposição. Primeiro, camaradas, hoje, esta semana, nós estamos lembrando o golpe militar de 1964 implementado no primeiro de abril. Então, nós tivemos dois anos depois da reorganização a implantação de uma ditadura militar brutal aqui no Brasil. Eu não preciso aqui ficar gastando tintas com isso, vocês sabem o que significou a ditadura militar. Foi um foi um uma hecatombe sob a cabeça daqueles que achavam que nós pacificamente, através de um conjunto de reformas dentro da institucionalidade do Estado burguês, conseguiríamos alcançar o socialismo. A ditadura militar varreu com os comunistas, varreu com outras tendências da esquerda, varreu com os nacionalistas legítimos, com os democratas. Então, foi um processo terrível, um duro golpe da realidade. A ditadura do Pinochet no Chile, em 1973, o Partido Comunista Chileno, combativo, glorioso também, mas que passa a ostentar esse elemento da via pacífica, vem a ditadura do Pinochet e derrota de forma brutal o governo do presidente Salvador Allende, que era uma aliança de esquerda, da qual participava o Partido Comunista. A ditadura militar do Chile foi sanguinária a serviço do imperialismo. O Chile foi utilizado como o primeiro laboratório da implantação do neoliberalismo no mundo. Basta ver o que está acontecendo no Chile agora. Só agora que o Chile começa a retomar um caminho mais avançado a partir desse último processo eleitoral que se encerrou agora recentemente. E a própria extinção da União Soviética e do Bloco Socialista. Ali, a queda do Muro de Berlim em 1989, todo o desmonte do Bloco Socialista e o colapso da União Soviética no início dos anos 90 com solidade em 1992. Ora, então, portanto, aquela orientação de coexistência pacífica com o imperialismo e do caminho pacífico, a história mostrou quem tinha razão na análise do erro que era seguir por aquele caminho. E aquele bravo contingente de quadros revolucionários que resistiram e seguiram adiante com o projeto de um partido revolucionário transformador, o partido retomando as bases originais do Partido Comunista do Brasil, a história veio mostrando que eles tinham razão. O Partido Comunista brasileiro vivenciou um grande processo de esvaziamento após o golpe de 64, porque a visão que a liderança do PCB passa a ostentar de que iríamos agora vivenciar um período muito positivo no mundo, dentro do Brasil, que nós estávamos conseguindo construir, nos aproximar do socialismo, estou falando de 1962, 63, 1964, aquela visão foi fragorosamente derrotada pelo golpe de 64, pela dinâmica que a luta de classe do Brasil assumiu a partir da implantação do regime militar. Então, o PCB vai viver um conjunto de dissidências que originam novas organizações políticas, e aqui eu quero destacar principalmente a formação da chamada dissidência da Guanabara, que vai originar um pouco mais na frente o chamado MR8, o Movimento Revolucionário 8 de outubro, que posteriormente se transforma no Partido Pátria Livre, e mais recentemente, a partir de 2019, o Partido Pátria Livre se incorpora ao PCdoB num processo muito importante, muito rico, que tem sido muito vitorioso para o PCdoB nesses últimos dois, três anos que nós estamos vivenciando. Dali do PCB surge o PCBR, que foi também uma outra organização que buscou desenvolver o enfrentamento com a ditadura militar, e a ação libertadora nacional. O PCBR era dirigido pelo Mário Alves, pelo Jacó Gorender, a ANL, a ELN, pelo Carlos Marighella, principalmente, e isso foi esvaziando o PCB. Esse processo percorre uma trajetória longa até que o PCB se extingue num congresso realizado em 1992, repare o ano, 1992, o PCB se extingue e se transforma em Partido Popular Socialista, o PPS, que é o atual Cidadania, o Partido Cidadania. Bom, e nós, camaradas, companheiros e companheiras, a despeito daquelas dificuldades iniciais, aquela reorganização demonstrou-se um acerto histórico de grande relevância, especialmente pela manutenção da luta contra a opressão e pela construção do socialismo do Brasil, porque, companheiros e companheiras, isso é um projeto histórico. O capitalismo, vocês sabem, não apresenta respostas para os principais problemas dos povos do mundo e para o povo brasileiro em especial. É só olhar a realidade que nós estamos vivenciando, as chagas sociais, o volume enorme de miséria, de pobreza que atinge a economia e o povo brasileiro. O capitalismo não apresenta respostas. Então, portanto, nós compreendemos que o PCB é uma necessidade histórica. A manutenção do nosso partido em 1962, o resgate daquela trajetória revolucionária do partido fundado em 1962 foi essencial para a preservação desta corrente política de opinião deste partido que atua hoje no cenário político brasileiro. O PCB foi a força política mais atingida pela repressão da ditadura militar. Foram dezenas de militantes, quadros do nosso partido que foram mortos, outras dezenas presos, exilados, torturados nos cárceles da ditadura, em particular na luta na guerrilha do Araguaia no período de 1972 e 1974, cujo início dos combates começaram há 50 anos atrás, em abril, neste mês de abril, 50 anos do início dos combates da guerrilha do Araguaia. e o PCdoB tem sido voz ativa no cenário político nacional, assentando a nossa estruturação entre trabalhadores, juventudes e mulheres. Naquele período de 1992, o fim da União Soviética, a autoextinção do PCB que se transformou em PPS, a extinção de um conjunto de outros partidos comunistas em países importantes do mundo, principalmente na Europa, naquele período o abalo foi tão grande pelo fim da União Soviética, foi um outro movimento também avassalador, dali em diante, o neoliberalismo assume o controle ideológico do mundo, em boa parte do mundo, etc. O nosso partido em 1992 realiza seu oitavo congresso, naquele oitavo congresso o partido reafirmou, o slogan do congresso era o socialismo vive, o partido manteve a sua cor, seus símbolos, seu programa, seu estatuto, então passou, reafirma as suas convicções revolucionárias, reafirma a importância e a necessidade de termos no Brasil uma força política como o PCdoB, que se propõe a continuar a seguir lutando pela construção do socialismo no Brasil, irmanado com outros países, com outros povos que lutam contra o imperialismo, essa é a nossa, digamos assim, a nossa missão, a nossa missão histórica. Então, chegamos ao nosso centenário, comemorado de modo glorioso na cidade de Niterói no último dia 25, 26 de março, foi um festival vermelho, foi espetacular, a gente chega ao nosso centenário, companheiros e companheiras, reafirmando os nossos princípios, com orgulho da nossa trajetória, extraímos experiências dos nossos erros, dos nossos acertos, nós temos hoje cerca de meio milhão de filiados e nós atuamos nos principais movimentos sociais da sociedade brasileira, incorporando lideranças, personalidades da cultura e da vida política. Nós dizemos que o Partido Comunista do Brasil é uma necessidade histórica que se manterá enquanto houver desigualdade no país, enquanto o Brasil seguir dirigido, governado pelas forças do obscurantismo e que super concentram o reino de riqueza no âmbito do capitalismo, seguimos como uma necessidade histórica e seguimos atrás dessa missão potentosa que é a construção do socialismo. E por fim, deixo para vocês aqui uma indicação bibliográfica, alguns documentos básicos que estão aqui na tela, vocês podem ver, são documentos importantes com os quais a gente aqui buscou fundamentar esta aula. Fico por aqui, espero que tenha sido proveitoso para vocês, desejo, então, portanto, uma ótima continuação do curso, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. muito obrigado. Obrigado. Obrigado.